E hoje eu quero agradecer aqui a hospitalidade mineira cearense, meio paulista, do casal João e a Jéssica, que são os tios do David Lee. Aqui em Minas Gerais, nós estamos em Cachoeira do Campo, um climazinho maravilhoso aqui no sudeste brasileiro. Cara, aqui é tudo de bom. A alcalidade oferece uma carne na pedra com queijo mineiro. Ainda vem aí o sobranovo do David, meu Deus, acho que não morreu hoje. É uma abobrinha, pode faltar não. Não pode faltar não, cara. Ah, meu Deus, eu vou morrer de comer. Ah, meu Deus, é a edição Sul-América, parte 3. Amanhã nós vamos para a roça, né? Amanhã vamos para o sítio, aqui. Tem piscina e tudo. Meu Deus, cara, vou morrer nessas minhas fãs.